Primeira coisa, jogo de terror. Eu não tenho medo, mas eu levo susto, hein? Ih, gente, já crachou? Quebrou, véi! Agora foi, vamos lá. Ai, mas aqui tá muito escuro, eu já tô bolada, viu? Ó, ali não tá. Aqui não tá. Onde que tá essa casa, mano? Gente, deixa eu explicar pra vocês aqui. Eu sou péssima. Que susto! Eita, começou a tocar música, gente. Pra mexer. Eu acho que o caminho não é esse também, porque onde a gente tá tocando a música é aqui. Aqui é onde as gêmeas ouçam... Caraca, mano! Pra quê? Socorro! Tá jogando sangue em mim, velho! Tô com medo! Vambora! Tô velho! Mano! Ali, véi! Senhora, se eu... Calma! Meu Deus! A mulher me coisou! Desgraçada! Tô ficando suando já! E agora? Sai correndo, velho! Tem nada! Não dá pra sair correndo dessa senhora. Eu vou tentar... Meu Deus! Calma, senhora! Cara, olha lá! Tá flutuando, velho! Ó! Ó! Senhora, eu tô aqui, senhora! Calma! Agora eu vou jogar sério. Caio, vem cá! Só o Caio mesmo pra me salvar, mano! Caio, você tem muito sangue frio, Caio! Ficou nervosa! Tô toda suada! Olha lá, mano! De cara com o capeta! Ai! É! Então, eu sabia! Só que eu dei a oportunidade pro Caio fazer, entendeu? Cara, esse jogo tá tenso! Two Sisters! Jogo incrível, incrível! Que demo incrível! É o meu estilo de jogo! Mesmo com muito medo... Medo não, eu não sou medrosa! Sou nervosa, é diferente! Ai, amei! Demais, 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 demais!